E professor, o cara que tá aí do outro lado aí, entrou aqui na live, e ele quer se aposentar, ele quer esquecer do INSS. Ele fala, ó, não quero mais saber de INSS nenhum, não. Quais são quatro empresas que você acha que o cara comprando ali e fazendo, claro, o cara vai ter que abdicar, né, de um dinheiro ali todos os meses, ele consegue se aposentar com dividendos. Quatro empresas aí, ó. Dá pra você diversificar bem, né? É, acho que tem que ser mais de quatro, né? Mas vou falar quatro aqui pra não entregar a carteira inteira. Quais empresas e por quê, né? O resto você pode dar um resuminho. Eu acho que uma a gente falou, Sanepar. Sanepar é uma empresa que é IPCA, mais dividendos, né? É um título de renda fixa praticamente com potencial de valorização e com potencial de privatização, que aí vai valorizar mais ainda. Então você tem um bônus, dois bônus aí na Sanepar. Então, eu acho que Sanepar é um case. Ah, só paga dividendo anual. Cara, esquece esse negócio. Eu nunca olhei isso. Nunca na minha vida eu olhei se a ação paga semestral, trimestral, anual, não importa. Ela tem que pagar dividendo, ponto. Pagou? Tô feliz, né? Então, eu nunca fiquei vidrado nisso. Então, Sanepar, eu acho que B3, como a gente falou também, é uma ação que está aí no mercado. Ela vai sempre estar. Não tem concorrente, né? Sempre vai estar. Nunca vai deixar de existir. Ela sempre vai ter bolsa de valores. Eu acho que no Brasil dificilmente vai ter concorrente pra ela. Outra seria uma ação de banco, né? Acho que teria uma ação de banco na carteira. Poderia ser Bradesco hoje, pelo preço que está, né? Bradesco, mas não tem que ser... Pô, Itaú é sensacional. Santander também. Pouco do Brasil. Poderia ser qualquer uma dessas aí no lugar, né? Qualquer uma dessas. Mas hoje, Bradesco está mais barato. Eu acho que colocaria Bradesco. E, é... Tem uma que a gente falou também. Beber Seguridade. Beber Seguridade é uma empresa... É... Realmente é uma empresa top de linha. Está no setor de seguros, né? Então, a gente diversificou bem. Banco, seguro. Falamos de saneamento. E uma empresa de serviço financeiro. Então, acho que essas quatro aí dá pro cara... É... Comprar sempre ali. Comprar sempre, não. Eu acho que tem um momento que a ação vai ficar cara. Ah, sim. Aí ele diversifica. Aí ele diversifica. É isso. Esse que eu acho que é o grande segredo. Que a pessoa pensa assim... Ah, vou comprar essas dez ações pro resto da vida, né? Comprar Itaú sempre. Vou comprar... Cara, não. Porque isso fica caro. Entendeu? Na cara, você para de comprar ela e vai pra outra. Preço importa. Até pra uma jujuba. Até pra comprar jujuba. Então, essa estratégia do cara... É... Sei que tem gente que já via... Tem gente que faz curso pra vender isso na estratégia. Você monta dez ações... Escolhe dez ações e vai comprando essas ações o resto da vida. E a que tiver mais descontada, você vai comprando dali das dez. Mas, poxa, se surgir uma... Só uma ficar descontada. Não, se surgir uma Mitre da vida, que tá de graça. E se surgir uma... Alupar, que tava... Tava com três reais. Né? Você não vai comprar? Você não vai comprar Alupar? Você não vai comprar uma... Um Banrisu? A oito reais? Tava vinte? Ficou pra oito? Né? Então, assim... A pessoa não pode... Se limitar... A... A dez ações... Ou a... 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 Um círculo fechado. Ela tem que estar sempre aberta pra... Pra oportunidade. Eu já falo, cara. O investidor, ele é um oportunista. Ele tem que sempre buscar as melhores oportunidades a cada momento. Né? Mesmo que ele compre uma ação hoje... Ele nunca mais compre ela. Mas se ela ficou muito barata... E tá entregando resultado... Não tem por que você não investir nela. Né? Enquanto uma ação cara... O cara tá lá comprando a ação cara... E apagando o cara. Não tem sentido. Né? É... A Thaís chegou a quarenta e quatro... Quarenta e poucos reais. Eu comprei a Thaís a quarenta reais. Se esperar voltar o valor... Tô comprando a Thaís a trinta e poucos reais. Entendeu? Se ela cai pra... Trinta e poucos... Eu compro de novo. Né? Agora... Nessa faixa de preço muito caro... Não vale a pena. Sim. Comprar a Lupar. Comprar a Transmissão Paulista. Entendeu? Você não obrigar. Ninguém tá te obrigando com a faca na cabeça. Verdade. Comprar a Thaís a... Não tem essa obrigação. Acho que esse é o grande segredo. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.